10 sinais de transtorno de borderline silencioso. Primeiro, ele se sente vazio, sozinho e entorpecido a maior parte do tempo. Segundo, eles se sentem como se não existisse e lutam para saber quem eles são. O terceiro, um comportamento passivo-agressivo. Quarto, eles engolem raiva. Quinto, impulsividade com comida, abuso de substâncias, risco de comportamento sexual e vícios em jogos. Sexto, sentimento de rejeição. Sétimo, isolamento. Oitavo, comportamento de divisão. E nono, comportamento de autossabotagem. E o décimo, eles são hipervigilantes. Então, esses foram os 10 sinais de transtorno de borderline silencioso. É mais ou menos parecido com o narcisista encoberto.